É tão bonito ver nossa verdade, nossa capacidade de amar intensamente A gente briga, mas depois perdoa, fica numa boa e vai seguindo em frente Eu admiro tanto a nossa paz, nossa intimidade, o nosso leme é ser feliz Eu sou a dieta desse sentimento Aí está a Viviane, eu estava com medo de convidar ela, né? Não, você é louco, né? Você me lembra um dia e fala, vamos gravar um filme de vida Amanhã? A gente trabalha pra caramba, então a gente tem consciência que as pessoas estão trabalhando Vamos fazer, vamos programar? Vamos passar, semana que vem, o dia que eu vou poder e tal, e aí deu tudo certo E a gente está aqui hoje Acabou o cantinho, olha É, não, normal, o começo é mais Felipe, me dá um guardi de viril contigo, caiu só pra dar um, uma crise A gente vai gravar aqui no quarto, cena deles acordando É o começo do clipe Está no ritmo bom, assim, surpreendentemente bom O Xande e a Vivi tem uma sintonia muito boa, então está funcionando tudo muito bem Pode fazer coxinha? Pode, pode Pode, tudo igual a mulher dessa Sacanagem comigo Sem certeza Estamos juntos, estamos juntos Sou fã do amor da gente Sou fã do amor da gente Gente, olha só que maravilha, tá maravilhoso aqui A gente vai cozinhar pra mim, hein? O Xande vai cozinhar pra mim, gente Vai fazer um ovo mexido? Vai fazer o que, Xande? Não, vamos fazer um... Imagina se louco até da manhã Tá onde? Aonde? O negócio está pegando fogo aí Acerta aí, aperta aí Você não vai dar por... não, o que passou no fogo? Você não vai dar por bom mais não. Que merda! Na realidade, eu vivi o melhor dia de 2019 com meus amigos, Dudu e Marcelo, e com a minha amiga. Alô, bateria? Eu só tenho que agradecer a Deus e aos meus amigos que me proporcionaram mais um momento maravilhoso dentro da música que é uma coisa que eu gosto pra caramba, principalmente no céu. Sou fã do amor da gente! Xande o Pilar e o Jani Araújo, não tem como dar errado. Alô, bateria! Vamos, Jani!